E aí pessoal beleza com mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais uma atualização semanal do futebol 4.2.0 e futebol 25 né vamos aqui direto 5 horas da manhã gravando vambora atualização maravilhosa maravilhosa hoje porque eu sei ó Milan grande Milan 93 94 nós um grande milan ainda perdeu esses três aí perderam para São Paulo final de 93 mas mas né E aí aí o Franco Baresi o zagueirão Baresi aí jogou também a copa de 94 ou afinal não perdeu pênalti né 94 os três bateram batendo pênalti em 94 né e o franco jogar e bater o pênalti né o franco parece perdeu né foi o primeiro pênalti o Albertini fez gol né Demetrio Albertini E aí ó Bertini volantão tal mesmo hoje aí até técnico né jogou também contra o São Paulo e jogou a final da Copa do Mundo de 94 também grande Albertini Oi e que fez gol no São Paulo 93 e que perdeu pênalti né que é o pênalti que o Cafarello pega o Cafarello é o Daniele Massaro perdeu pênalti aí na Copa de 94 e ele fez gol no São Paulo ele fez faz o segundo gol vai contra o São Paulo lá naquela final do Mundial de 93 né o Diálogo Intercontinental agora tem que falar que é o Chimental mas vamos embora aí até dia 26 esses aí já saíram e aí e aí vamos ali vamos de login selecionado Manu Manu Neuer né o Neuer aí de olha daquele e a campanha do Capitã Kitsubasa aí ó grande Neuer e não tinha Neuer aí todo mundo vendo Neuer aí e aí o 93 tal não sei aí é quanto ele chega de overall e aí ó vamos e aí não tem nada aqui e a um caixinha de 10 mil de login e vamos ver se tem algo aqui no banner aí tem a promoção de de E aí e é para assistir lá né o Mundial né Brasil tá na final hoje contra a Indonésia não é Brasil Indonésia lá o João Vitor e o Gui Fera contra a Indonésia e lá o vídeo é clope volume 2 e vamos lá vamos vamos ver aqui primeiro em algumas uma coisa que ela objetivos ao domínio ou para parte partida não né Fábio o que é objetivos do milo o aniversário do milan 125 anos e ganha aí ela vai ganhar os o paradinha lá o quebra-cabeça e também aí a marca e gols goadores do milan parte de aí tem tem a insígnia e uma outra insígnia aí do milan e tem essa essa insígnia aqui que essa é muito bonita né cara a hora e aí aqui tá a colaboração com o trânsito base aí a continuação daquele lá e a galeria aqui ó para você ver aí as suas e aí eu tenho o capitão de sua base tem o domínio aí quando você for tirando então você vai ficar guardado aí você vai ter a galeria aí e pode trocar GP por itens pontos e fútbol vamos ver se tem mais jogadores e aí eu ainda tá aí o ocaforo e coisa saiu ontem né o Martinelli tem uniformes agora que é um legal 125 anos do milan eles mandarem uniformes né é econômico uniforme do milan antigo pô e hoje aí pacotes um vez de algum pacote novo não é o Lampard milan tô pensando nesse pegar isso do milan aqui e eu já peguei tal e aí vamos lá e para o que vem de novo aí no my league vamos ver se tem jogadores novos para empréstimo vai tem a troca de pontos e tem esmai o cara esse cara burro ah vamos lá ali do rã e aí vamos lá o rui Costa o Nakamura e ela perdição frete Hiroshima né bom diurno o Zubimendi o Nana o Ellen Halland foi Foden o Madwee o Kai Walker o Burn e já era eu vou perder né os últimos últimos jogos aí do e o lado mais dele eu só tô perdendo vamos agora eventos os eventos offline tem aí tem aí o evento coop e é o op contraia estranho é comprando é 250.000 gps 500 pontos é para onde tem 10.000 750.000 gps o o pernão passando aqui e o ponto 2.000 10.000 mil e quinhentos e depois a cada mil lá é um aleatório de acordo com esses aqui e tem aqui isso aqui que é o continuar ainda não acabou né que você ganhar o jogador lá da Malásia se não me engano e o starter que já foi aí tem esse aqui terminou aí European clubs que é o final de semana aí tem aquele Italian clubs aí que é o dessa semana para você ganhar o play of the week você pode usar aí jogadores da primeira e segunda divisão da Itália aí com mil pontos você ganhar 30.000 gps com 2.000 pontos 500 pontos de futebol e com 3.000 pontos aí um contrato aleatório batam pelo aqui mas tudo bem quando players dos players of the week dessa semana aí ele tem um desafio aí o capitão Tsubasa aí com Sadoli Saporo e aí como você completando aí você ganha o Kimmich né o objetivo tal conclua o objetivo faça gols em partir do time ideal para ganhar uma carta design especial do jogador do joshua Kimmich o desafio 1 vem só partida no desafio 2 vem só partida aí o prêmio desafio uma 10.000 experiência o desafio 2 tal aí e juntando aí com os gols você ganha o Kimmich bela carta do Kimmich e aí tem o evento aí milan Legends eu jogar contra esses cara aí velho aí ó é tida Cafu nesta baresima o Dini Raikann Gullit Ronaldinho gaúcho Kaká chevichenko e bombastem ó que delícia que delícia de desafio até dia 25 do 12 né vem só a partida vem só a partida são quatro desafios né sem ganhar os quatro grande desafio um quebra-cabeça desafio dois o Avatar do milan desafio três mais um quebra-cabeça fio quatro aí o do Avatar do milan devil e aí tem o bitcloque dois e eu entrei não para merda que eu fiz detalhes aí subazatino é uma coisa lá e você vai ganhando o medalha de ouro tal até 10.000 no prêmio desafio um um prêmio do desafio dois 10.000 GP no medalha de ouro depois você não tem peça lá também desafio três 10.000 GP desafio quatro que é o do X também 10.000 GPS aí tem lá as medalhas de ouro tem exposição tal para cada um dos aí do bitcloque né ele faz simples tecloque e eu não viu online é fato está difícil online agora essa aqui já foi né o op aí tem o Italian Clubs o ideal isso aqui são 23 jogadores daí da Liga Italiana e da série B se não tiver você não tiver jogador eles se emprestam de acordo com o que você escolher da filmes são a partir do dois só partidos nessa partida eu desafio uns comenta moedas aí normalmente 999999 vaza desafio dois no treino de habilidade e no desafio 32 treino de habilidade e o Golden Gol de novo né são duas são dois desafios né só vencer a partida no primeiro desafio você ganha dois programas de treino de posição aí esse daí faz parte da campanha e do capitão Tsubasa e aí do e aí agora para os contratos e aí o grande Mila 93 94 e aí tem o Franco Baresi se o defensor criativo é igual de é o nome de atributos então indefensivo desarme dedicação defensiva velocidade você pode colocar um outro ímpeto e aí ó e esse é o xerifão e tem aquele habilidade dele xerifão o baresi que tem um ímpeto só ele é muito bom já cara o Dani Massaro o homem de ar aumenta o controle de bola finalização força do chute e contato físico e acrobático e o Albertini que é orquestrador ali mas com MLG ali né a sacer o passe alto dele é bom ó aumentando o passeio passe alto curva força de chute o recusamento preciso para fora para fora passe ele tem um passe visionário né é uma característica legal passe visionário você ganha outros jogadores do Milo talvez o mesmo que tá no pacote lá o Christian Pulisic o Tomori o Fofana o Benacer o Benacer não sei o cartinha especial primeira vez o Abraham o Zeroli o Terrassiano e o goleirão Torriani é essa aí todos então é bom que saiam jogadores diferentes né não acho ruim não eu não vou rodar isso aí mas diferente aí tem o e os players of the week da semana né que foi o de domingo né da própria semana passada e tem aí o Jamal Musiala e a terceira vez que vem nessa temporada aí o ar da Guller também não é a primeira vez o Sancho e tem um Griezmann o CA e artilheiro talento defensivo de 91 instinto artilheiro aumento talento ofensivo controle de bola finalização aceleração ele deve chegar 102 aí depende depende do técnico e o Milenkovic e tem também o derrum da Atalanta e o é o Charal e é o Charal e aí e o mitarian e eu não passo a mente com os passos rasteiro passear por curva força chute e o Isaac sem o lado da Lazio o Yoshida e os anos 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 lá né que foram campeões aí do MLS e o Leon jogador da do Alcocer e eu nem falei o Sancho tem ímpeto aí eu acho que vai chegar a 101 drible com a função firme velocidade equilíbrio o jogador aí o Jadão Sancho e também aí o natural team selection né que é dezembro aí termina em 83 dias e aí tem o Nico Williams o Rubem Dias Portugal e o Zaire Emery e a França o Declan Rice aí jogador inglês o Mittelstad da Alemanha lateral esquerdo o Kevin Danso austríaco o Passalic jogador da Proácia o goleiro Castelo Bell goleiro belga Antônio Lusa o jogador norueguês Selic lateral direito aí que é da Roma e da Turquia e o Moise Kim italiano Moise Kim atacante da Fiorentina aí 83 dias aí para vocês se deleitarem e aí tem outra parte do World Wide né que é o que é o resto do mundo né e tem aí o Gabriel Magalhães brasileiro eu Federico Valverde tem aqui ó e o Cudos jogador do Oeste né o Emiliano Martins regadão entre 5 de overall o Braem Dias Marroquino e o volante Lerma da Colômbia da Colômbia o venezuelano Herreira e o inciso atacante do Paraguai aqui ó e o Omar Marmos e o Egípcio o Poujari lateral direito aí a onda Índia e o Jordi Amato essa falagem da Inglésia a cara isso aqui é tudo bem tudo bem e tem o link selection do Brasileirão não é como sempre vem aí ó temos Luiz Gustavo aí no São Paulo cara Luiz Gustavo temos o Queno e eu vou cheiro o Leirão Rocher e eu não uso o Rodrigues ela tá no direito aí Vasco o Pedro Henrique do Red Bull o Evandro aí é o Machida falando que não vem nenhum do Bahia Everaldo eu acho que o Everaldo 50 vezes já Luiz Gustavo aí ele é junto São Paulo eu vou tirar por último esse aqui velho Vitor Nunes zagueirão aí do Palmeiras e o Matheus Araújo aí jogador do Corinthians é isso aí é isso daqui a tal subasa Indonésia se já tem alto de hidroba aqui já era bom então é isso pessoal eu vou ficando por aqui não deixei de curtir nossa página no Twitter e ficando também no Insta sabadão te peço do esquece com todas as novidades aí do e do e-football do e-fell e tal nossa semana aí um se aí essa vez não vai ser 12 horas de cash vai ser um rapidinho e tal e vai ser o último da temporada então beleza então é isso até a próxima abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti